Acha difícil e complicado investir na Bolsa e pedir uma pizza pelo aplicativo de delivery? Bom, para facilitar a sua vida, chegou o Bolsa Fácil, a nova ferramenta disponível dentro do aplicativo da Genial, que descomplica a compra e venda de ações. Com o Bolsa Fácil, basta escolher o ativo que deseja comprar ou vender, selecionar o preço e a quantidade e enviar a sua ordem, tudo com apenas um toque na tela. Bolsa Fácil, mais simples que pedir uma pizza. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que conecta você às empresas das quais você é sócio. Bom, e hoje, nesta quarta-feira, estamos recebendo aqui o pessoal da RNI, Rodobens Negócios Imobiliários. Aqui, desse lado da tela, nós temos Carlos Bianconi, que é CEO da RNI. Boa noite, Carlos, tudo bem? Olá, Juliana, boa noite. Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo espaço. Obrigada a você pela participação. E aqui embaixo, a gente tem o Henrique Ravazzi. O Henrique, ele é gerente de relações com investidores da RNI. Boa noite, Henrique, tudo certo? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente no espaço da Genial, tá bom? Tá certo, perfeito. Muitíssimo obrigada. Bom, pessoal, e como vocês já sabem, vocês têm abertura aqui para enviar as perguntas de vocês, as dúvidas sobre a RNI, que a gente, assim que tiver um tempinho no final da live, a gente responde. Lembrando que esse vídeo fica gravado no YouTube, vocês têm acesso a essa live posteriormente, mas o legal é acompanhar aqui com a gente ao vivo, justamente por conta dessa interação e das respostas ao vivo que vocês vão receber também. Se você ainda não é inscrito no canal, deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal aí para você receber outros conteúdos como este aqui, certo? Bom, vou fazer uma pequena introdução aqui sobre a RNI, que eu sei que o pessoal vai comentar mais um pouquinho depois. A RNI é uma incorporadora e uma das companhias que fazem parte do grupo empresarial Empresas Rodobens. Ela foi fundada em 1991 em São José do Rio Preto, a terra do teatro dos investimentos aí nas artes. Tem o segundo maior teatro do estado de São Paulo. E em 2007, a empresa abriu capital e estreou na Bolsa de Valores. A RNI tem mais de 194 empreendimentos residenciais lançados em 59 cidades de 12 estados brasileiros, uma presença aí em quase metade dos estados do nosso país. Bom, pessoal, o que vocês têm para falar aí para a gente? A apresentaçãozinha que vocês queriam fazer, um pouquinho de despedir institucional. O que tem para a gente? Está ótimo. Vou iniciar a apresentação. O Bianconi, ele começa falando um pouquinho sobre a história da Rodobens, da RNI. Maravilha. Bom, vamos lá então. Como dito pela Juliana, nós pertencemos ao Conglomerado Empresas Rodobens, o Grupo Rodobens, com mais de 70 anos de realizações, o grupo, 70 anos, e a RNI, 30 anos. Então, quais são as principais empresas do grupo, desse conglomerado, desse grupo empresarial? Nós temos a parte de, a gente chama de serviços financeiros e varejo automotivo. Então, é onde estão as revendas de caminhões Mercedes-Benz, espalhadas por todo o Brasil. Nós somos o maior distribuidor de caminhões e veículos Mercedes-Benz. E também um dos maiores distribuidores da Toyota, de veículos Toyota, de todos os veículos, todo o portfólio de produto Toyota comercializado no Brasil. Nós temos a RNI, a nossa RDNI 3, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela aqui, trazer um pouco mais sobre o nosso negócio aqui. A RNI, aliás, o grupo, serviços financeiros, varejo automotivo, é capital fechado, mas tem sempre uma visão muito aderente às realidades e realizações do mercado brasileiro, então é um grupo muito bem posicionado. A RNI, ela está no mercado de capitais, está no novo mercado desde 2007, o IPO da RNI foi em 2007, nickname RDNI 3, como eu disse, onde nós temos 35% no free float e 65% é do controlador, é a parte fechada da RNI. Bom, depois nós temos ainda o varejo automotivo, negócios internacionais, que é onde a gente está posicionado na Argentina. Nós somos o maior distribuidor de Mercedes-Benz, caminhões e veículos Mercedes-Benz na Argentina. E temos também uma TV corporativa, que é a Rodobens Comunicação Empresarial, a RCE. E essa TV também, ela foi fundada há muitos anos pelo grupo, ela começou com foco na parte das divulgações das assembleias dos grupos de consórcio e hoje ela tem uma abrangência muito, mas muito importante em todo o cenário brasileiro, no que está já a parte de TV empresarial. Várias instituições operam através da Rodobens Comunicação Empresarial, a RCE. Então, isso é uma visão bem simplificada, uma visão bem sintética da organização, das empresas Rodobens. Então, pode passar para o próximo, Ravazi. Vamos entrar agora no case RNI, falar um pouquinho da nossa empresa. Então, como a Juliana, que já está craque no nosso case, falou um pouquinho, realmente é isso, nós fomos fundados, a empresa foi fundada em 1991, em 2007 nós tivemos o IPO. Nós somos uma empresa que se especializou muito no setor de baixa e econômico, setor de baixa renda e econômico, mais precisamente o Minha Casa Minha Vida, lá atrás, isso foi desde 2000, ficou entre 2008 até 2011, 12. Em 2013, além do Minha Casa Minha Vida, a gente diminuiu a participação desse produto, no portfólio de produtos da companhia. E agregamos a marca estilo Rodobens e Rodobens Urbanismo, que foi onde nós fizemos sete loteamentos e alguns empreendimentos de alta renda. Veio que a gente ficou com esses produtos até 2014, 2016, onde nós começamos a fazer uma rediscussão do portfólio de produtos e uma otimização de estrutura. E em 2017, 2018, nós fizemos um reestudo, uma reengenharia na companhia, eu sei que reengenharia é uma palavra que não tem muito a ver com tudo isso, mas nós fizemos uma análise profunda de toda a história da companhia, das nossas especializações, e nós voltamos a companhia para aquilo que nós originalmente sempre fizemos, foi aquilo que fez a companhia crescer. Voltamos para o Minha Casa Minha Vida, iniciamos um processo de sair do Land Bank, direcionado para esses produtos de urbanismo e alta renda, iniciamos um processo de repor áreas destinadas ao Minha Casa Minha Vida e econômico. Então, nós, nesse período de 2017, 2018, fizemos esse estudo, reposicionamos a companhia. Em 2019 e 2020, a gente já começou a colher fruto dessa mudança de estratégia, essa nova estratégia. Nesse momento, nós elegemos, entre 2017 e 2020, as nossas seis macro-regiões de atuação, que estão voltadas exatamente para o interior do Brasil, que são as regiões do agronegócio. Mais precisamente, o interior do estado de São Paulo, sul de Minas, norte do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Então, essas nossas seis macro-regiões estão sediadas no interior do Brasil, que está bem voltado e bem direcionado ao agronegócio, assim como todo o lado automotivo financeiro do grupo, que nasceu e cresceu no interior do Brasil e continua muito forte. Bom, nesse ciclo de 2019 até 2021, que é o nosso ciclo já fechado, a gente conseguiu elevar a companhia em quatro patamares. Nós elevamos em lançamentos, vendas brutas, vendas líquidas e resultado. Então, a gente iniciou, fizemos um turnaround na companhia, então nós saímos de prejuízo, de 16 a 18, 19, já fizemos uma inversão, esse turnaround, essa mudança, e agora nós estamos em processo de crescimento, de rentabilidade e tudo mais. E temos um plano de negócios, que foi desenhado e muito bem estudado, em cima dos produtos de Casa Verde Amarela, Faixa 3, a gente opera o topo do programa, e no meio desse Faixa 3, a gente tem unidades até desenquadradas. Em vários projetos, a gente acaba desenquadrando as unidades, que acaba trazendo uma renda melhor para o empreendimento, e um rate melhor também para essa carteira, que vai para a Caixa Econômica Federal. Além disso, nós temos os produtos Origem, que é um produto horizontal, condomínio horizontal de casas, que é onde a gente vende para o supereconômico. Então, ele é fora, ele não tem unidades dentro do programa Casa Verde Amarela, e eu atendo aquele cliente emergente, aquele cliente que sai do Baixa Renda, sai do programa, ele vai crescendo a renda dele, ele vai galgando posições de trabalho e rentabilidade, que acaba direcionando ele para buscar um produto um pouco mais amplo. Então, a gente oferece exatamente esse upgrade para ele. No nosso produto Casa Verde Amarela, a gente tem o vertical e o horizontal também, condomínio fechado. Então, a RNI não faz condomínios abertos. A RNI, ela faz somente condomínios fechados, seja ele horizontal, seja ele vertical. E nesse plano de negócios que nós temos desenhado até 2025, ele tende a se estender por mais anos, a gente segue muito cautelosamente com muita... Nós estamos sendo muito diligente na evolução desse plano de negócios. Por quê? Porque a gente está exatamente nas regiões onde o grupo nasceu e cresceu, que é no interior do Brasil. Então, nós temos uma certa... Eu não digo facilidade, mas nós temos mais propriedade para negociar áreas para o Land Banking. A gente prioriza 100% permuta financeira ou permuta física. Então, o nosso Land Banking hoje é composto de 100% de terrenos em permuta financeira ou física. Então, a gente acaba não estressando o caixa da companhia para colocar esse Land Banking para dentro, não sacrificando a tira do negócio. E isso tudo é favorecido em função de nós já estarmos nas regiões, já sermos conhecidos, e automaticamente a negociação fica um pouco mais proprietária. Então, isso em uma visão bem horizontal é o nosso começo e continuidade da companhia e todos os passos que nós passamos e agora continuamos em crescimento. Eu pediria para o Ravaz evoluir para o próximo slide. Bom, como eu disse, essas áreas de atuação, as seis regionais, elas estão distribuídas no interior do Brasil e aqui a gente pode visualizar. Por isso que a gente fala, a gente está no interior do Brasil. Então, quando a gente olha, realmente é isso que está, essa que é a distribuição. Como eu disse, a região A, B, C, D e F, que são essas que eu já comentei, elas têm o agro como sendo a principal mola propulsora. E quando a gente fala em agro, não é só planta, tá? Não é só plantação de grãos, etc. Nós temos a cana, o álcool, o açúcar, nós temos bovinos, nós temos suíno, cultura, nós temos ave. A gente tem uma série, é uma gama de produtos, né? Que o Brasil é rico nisso, né? O Brasil é muito rico nessa versão agro dele, né? Então, a gente atribui até o equilíbrio do PIB do nosso país, fortemente influenciado por conta dessa produção que a cada ano é legalopante. A gente está aí para atender a todos os clientes que fazem parte desse sistema. Bom, aqui falando um pouco do modelo construtivo, o modelo construtivo, a gente é inovador no que tange a solução de construção, a gente trabalha com forma metálica, injeção de concreto, né? Onde é zero geração de resíduos sólidos, onde a gente tem um produto horizontal, né? E tanto no SBPE, quanto no caso verde e amarelo. Aqui em termos de produtos, né? Então, a gente tem aqui os exemplares, daquilo que nós já entregamos, né? Então, o Garden R&I, ou melhor, estamos em produção, os lançamentos que nós fizemos agora no último ano da R&I. O Garden R&I, com 73 milhões, 353 casas, é um produto horizontal, como eu disse, casa verde e amarela, mas com uma infraestrutura que ela é digna de produto de médio e alta renda. Então, acaba que a gente oferece realmente uma moradia com muita qualidade, né? Para o cliente, seja ele do Casa Verde e Amarela, seja ele do SBPE. Óbvio, que o SBPE tem alguns ateressos a mais, principalmente na metragem, mas no que tange ao conceito, são empreendimentos que têm muito a oferecer para os clientes. Aí nós temos também o Green Life São Marcos, um produto vertical, que ele, é como eu disse, né? Quando você olha para ele, você não enxerga um casa verde e amarela, você enxerga basicamente um produto econômico, né? A cara dele é de econômico, mas ele dentro, ele tem características, dependendo do perfil do cliente, que ele está entre 3 mil a 7 mil reais, ele acaba indo para o SBPE, né? E a unidade, ela tem uma avaliação que condiz com isso. Aqui, também, no horizontal, nós tivemos o Bosque dos IPs, esse já é um produto SBPE puro mesmo, ele foi lançado no ano passado, vendeu 100% em praticamente 40 dias, então a gente lançou e vendeu tudo, né? Ele foi feito em Campo Grande, ele é um produto que vai ser construído em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e nós tivemos também o Smart House lançado em Blumenau. Ele é um vertical, ele é Casa Verde, Amarela e Mix, né? Então, por isso que a gente chama de Mix, que ele tem produtos on e off, programa, Casa Verde e Amarela, e acaba que são clientes do topo do programa. Então, eu não tenho problema nenhum em ter os dois clientes, dentro e fora, porque eles são vizinhos de renda, né? E, automaticamente, podem ser vizinhos de unidades habitacionais. Ele também é um produto que tem uma conversão muito forte de vendas, a gente está, inclusive, agora indo para o segundo produto na praça, uma praça muito importante também para nós, assim como todas as outras, mas é uma praça que reage muito bem e absorve muito bem o nosso produto. Bom, resultados. Aqui eu passo para o meu amigo Ravazi, que é o nosso gerente de RI, para falar um pouco mais sobre os nossos desempenhos financeiros, e aí, depois, a gente vai estar à disposição para falar um pouco mais sobre os pontos que se fizerem necessários aqui. Maravilha. Perfeito, Bianconi. Obrigado, Bianconi. Juliana, tem algo a acrescentar? Acredito que não, acho que a gente pode seguir e, no final, faço as perguntas para vocês. Perfeito. Bom, só entrando nos números que já foram divulgados, agora, recentemente, sobre o nosso último trimestre de 2021, contextualizando um pouco também o que o Bianconi comentou acima, o nosso Land Bank estratégico, hoje, ele está posicionado em 6,2 bi, esse valor, ele corresponde a 83% de produtos voltados para o programa Casa Verde Amarelo, horizontal ou vertical, né? Todo esse Land Bank, ele foi adquirido 100% através, via permuta, o Bianconi comentou isso acima também, e nós tivemos um crescimento de 75% comparado com 2019, em termos de Land Bank. 2019 foi o período em que a companhia, ela fez o reposicionamento, né? E nós mudamos a nossa estratégia, que durou aí entre 2014 e 2018, voltando para a atuação dentro dos produtos do programa Casa Verde Amarelo, horizontal e vertical e SBPE horizontal. Nós encerramos o ano de 2021 com um patamar superior aos últimos sete anos, tanto em lançamentos como em vendas líquidas. O ano de 2021, ele finalizou com 761 milhões de VGV lançado, um percentual aí correspondente a 30% versus o 2020. Em termos de evolução de vendas líquidas, nós encerramos o ano de 2021 com 642 milhões. Um patamar também bastante expressivo aí, comparado com os últimos sete anos da companhia, tá? Bom, esses são os números de resultado divulgado até o momento, né? Que foi colocado recentemente na nossa prévia, tá? Finalizando, hoje a nossa companhia, em termos de mercado financeiro, ela apresenta um atrativo muito bom com relação à sua ação, né? Ela apresenta um desconto aí de 36% com relação à média do setor, e hoje o nosso patamar, ele está em 0,67% do preço, do nosso valor de mercado com patrimônio líquido, tá bom? É isso. Maravilha, super obrigada. Eu queria começar já perguntando, já que você tocou nesse assunto aí das ações estarem descontadas, qual é a razão, qual o motivo para elas estarem aí 36% com 36% de desconto? Hoje, Ravaz, você responde ou eu posso falar um pouquinho? Pode falar e eu complemento depois. Tá. Hoje, na realidade, o mercado vem penalizando muito o setor, né? Por conta de dois fatores, basicamente, né? O primeiro fator, obviamente, que foi a subida dos custos. Nós tivemos uma elevação de custos muito forte, o NCC subiu muito no ano passado, né? E a gente acabou que o mercado está precificando isso, né? Está colocando isso como uma objeção na rentabilidade. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, nós tivemos uma leve, agora um pouco mais intensa subida de juros, que também é um outro ponto que se soma à questão dos custos. Então, isso acaba que o mercado precifica o setor de uma maneira geral, né? E nós, obviamente, que vamos no atacado, né? Mas a ENI, quando a gente olha ela e o setor, a gente vê que nós temos ainda, ainda não, é uma característica da companhia, por nós estarmos fora do eixo BH, Rio, São Paulo e Brasília, que a gente acaba, vamos dizer assim, tendo alguns pontos positivos, que é uma renda mais resiliente, acaba tendo uma competitividade um pouco menos intensa, né? Do que nos grandes centros. Então, a gente acaba acomodando um pouco mais dessa questão do custo, porque a gente acaba tendo uma estrutura mais enxuta, né? Aquela questão que eu falei no começo da nossa característica da companhia, a gente tem um landbank que não pressiona o caixa e não pressiona a TIR. Então, eu acabo tendo aí uma permuta financeira que não exige tanto da minha rentabilidade, também não exige o meu caixa na largada. E, no mais, é a vantagem de os nossos produtos Casa Verde e Amarela não ficarem tão reféns do teto. Então, eu acabo que ultrapassa o teto, na maioria das unidades do produto, eu tenho unidade a teto e fora. Exemplo, onde um teto é 200 mil, eu tenho unidades a 190, 200, 210, 220 mil. Então, eu acabo que parte desse custo que entrou adicional, eu acabo repassando no preço e parte, não, obviamente. Então, tivemos uma mexida na margem bruta e líquida, mas nada tão intenso que inviabilize os negócios. Então, por isso, eu acho que essa depreciação, ela acaba sendo geral para o setor, mas a gente não vê isso ofendendo tanto assim, não deveria ofender tanto assim o nosso múltiplo. Maravilha, Henrique. Gostaria de completar com alguma coisa? Ou a gente pode passar para a próxima? Está bem completo, pode passar para a próxima. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho de pandemia, então. O ano de 2020 e 2021 foi negativo para muitos modelos de negócios, mas a RNI teve uma evolução aí nos números durante esse período, como, por exemplo, o crescimento de 133% nas vendas líquidas em 2020 e recorde de vendas líquidas em 2021. Eu queria entender um pouquinho a que se deve esse desempenho bastante positivo da companhia nesses dois anos e de que forma a pandemia impactou vocês, seja positivamente ou negativamente. É, essa parte do crescimento, ela realmente é bem consistente, como o Ravaz demonstrou, o desempenho dos números é fantástico. Então, a gente acaba tendo uma crescente em lançamentos, então nós performamos aí 761 milhões no último ano, 4,586 e, enfim, um crescimento importante em lançamentos. Um crescimento tão importante quanto em vendas, então significa que tudo aquilo que nós estamos submetendo ao mercado, a gente está tendo uma boa absorção, então o mercado está comprador, a gente vem colecionando superações em vendas, então quando você lança e a VSO acaba sofrendo, você vê que o mercado não está tão receptivo. Como a nossa VSO, ela está se mantendo, e eu estou lançando e comercializando, por exemplo, eu lancei 761, vendi 841, então eu estou, além de vender bem o que eu estou lançando, eu estou girando o estoque. Um detalhe, a nossa companhia hoje, ela tem zero unidades prontas em estoque, então tudo que eu tenho em estoque, eu estou em construção, ou vendido, ou ainda para comercializar, mas nada performado e nada para performar nos próximos dias, então eu estou aí com uma companhia bem leve no que tange a isso. Aliado a tudo isso aí, eu acredito que o fator renda, resiliência de renda, como eu disse, o agronegócio, o agronegócio é a cajete positiva, ela é empregador, então tem renda, e se tem renda, tem necessidade, o crescimento, vamos dizer, habitacional, e a necessidade de unidades habitacionais é constante no Brasil, e não é diferente no interior, então a gente acaba aqui atendendo os clientes de uma forma bem, vamos dizer, bem no nível que é solicitado. E tem um detalhe que na pandemia a gente conseguiu dar passos largos, que foi a questão do e-commerce. Nós tínhamos uma plataforma que foi criada ao longo de 18 e 19, a gente vinha em pequenos testes, com dois ou três empreendimentos, e aconteceu que em 2020, o fatídico 17 de março, aconteceu a pandemia, e nós olhamos para dentro de casa, olhamos para fora, o Brasil parou e falamos, bom, o e-commerce é a saída, então nós jogamos 100% do nosso portfólio de produtos para dentro da plataforma do e-commerce, e a gente conseguiu que a nossa performance, que vinha baixa, ela vinha crescendo, mas não da forma que a gente imaginava que deveria, até essa pré-pandemia, ela meio que dobrou, e depois aconteceu o que aconteceu, a gente continua. Então, o e-commerce se tornou algo, vamos dizer, intrínseco ao nosso negócio, intrínseco à nossa companhia, e a gente evoluiu já numa série de outros quesitos vinculados ao e-commerce, seja na questão da assinatura digital, seja na questão da experiência do cliente, seja na questão de uma melhor obtenção de leads, e uma melhor maturidade de leads, para você desenvolver uma venda, então você acaba evoluindo, tudo é evolutivo, e a gente precisa muito de alguns inputs. Lógico, longe de eu dizer que a pandemia foi bem-vinda, muito pelo contrário, todos nós sofremos, estamos sofrendo muito ainda com os reflexos, mas nós, como companhia, encontramos uma solução que foi viável para manter o quê? A companhia como estava? Não, para a companhia continuar crescendo, crescendo, então foi uma ferramenta que realmente ela aderiu muito bem. E mais um detalhe, o cliente também aceitou muito bem a plataforma, porque não adianta nada você criar algo que não tenha aderência, então você acaba aqui meio, vamos dizer, encontrando barreiras, e a gente encontrou muito mais facilidades do que barreiras. Biancone, só se me permite complementar, Juliana, esse ponto que o Biancone fala é muito importante, foi realmente um marco, a questão da parte tecnológica, em 2020, no período de, lá do meados do segundo trimestre, as companhias, praticamente todas as companhias do mercado pararam os seus lançamentos, e a RNI, ela praticamente foi a única que abriu o lançamento de dois empreendimentos, através do e-commerce, e foi um sucesso de vendas. Deixa eu perguntar uma coisa, então, Henrique, será que essa aceitação do público às plataformas digitais tem a ver com a gente ter tido também uma entrada desse público que não tinha tanto acesso aos meios digitais, e durante a pandemia se viu que era necessário fazer uma adaptação até por conta de questões simples, como uma ida ao banco, porque esse público mais econômico é aquele que vai no banco, não é aquele que usa o aplicativo, né? Tanto que o Pix veio aí depois e fez o maior sucesso, e acredito eu que seja por isso, porque essa massificação de pessoas que costumavam fazer tudo fisicamente aderiram também aos meios tecnológicos. Então, vocês acham também que talvez essa massificação das pessoas entrando nos meios tecnológicos que nunca tinham usado antes também faz parte aí desse sucesso um pouquinho da companhia durante esse período de transição para o meio digital? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, Ana Ravaz e Juliana. A gente, nós como bons brasileiros, e eu acredito que a grande maioria do mundo, a gente estava muito craque em utilizar o mundo tecnológico para pedir comida, para comprar eletro doméstico, coisas assim que a gente entendia, para algumas experiências, obviamente, mas a gente entendia que a plataforma tecnológica, é lógico, tinha um monte de plataformas mundiais que vinham evoluindo, mas muito voltado para essa linha mais, vamos dizer assim, mais de facility, eu diria. E a gente não pensava em bens de capital, bens de capital, assim, vamos dizer, patrimônio, patrimônio pesado mesmo. Até para nós, quando nós colocávamos e discutíamos bastante sobre essas possibilidades, a gente falava, poxa vida, né, meu? Para eu discutir com o cliente de uma forma virtual a aquisição de uma unidade habitacional, uma unidade habitacional, na maioria das vezes, principalmente nesse público que a gente atua, é a realização do sonho da vida, da família. É o sonho da casa própria, né? É o sonho da casa própria. Isso. E ninguém levanta de manhã cedo e fala, hoje eu acho que vou comprar uma casa, não é? Assim, é uma discussão que ela vai amadurecendo na família, enfim, ou não na família, num profissional, ou sei lá, né? É algo que a pessoa vai caminhando, vai se preparando para abraçar isso, para falar, não, agora eu estou no momento de realizar o meu sonho, o sonho da minha casa própria, da nossa casa própria, enfim, né? Então, a gente via toda essa essa importância da decisão como sendo uma barreira para a plataforma tecnológica. A gente sabia que nós íamos em algum momento migrar para isso, mas seria uma coisa muito mais, uma evolução, muito mais tempo, amadurecimento, enfim. e veio que as pessoas aceitaram muito bem e a gente teve uma grata surpresa que a gente viu que, olha, eu não vou dizer 100% dos brasileiros, mas quase 100% dos brasileiros têm um smartphone na mão. Então, assim, acessível 100%. Então, você aborda e você interage com qualquer, em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, nós somos um país muito evoluído no que tange a infraestrutura de tecnologia. É que a gente costuma falar muito mal da gente, a gente não fala daquilo que nós temos de bom. E nós temos uma cultura para a tecnologia muito forte no Brasil, tanto é que nós, no interior do Brasil, deveríamos encontrar muito mais dificuldade. Muito pelo contrário, nosso desempenho mudou e a gente continua realizando sonhos dos brasileiros e estamos, a cada dia a mais, operando isso. Agora, nós tivemos também como companhia que nos aculturar, porque as nossas habilidades, elas começam a serem, vamos dizer, readequadas a esse modelo. Ele é um modelo mais dinâmico, ele é um modelo de, vamos dizer assim, de mais efetividade, mais objetividade, né? Então, acaba que você vai se remoldando como companhia e a gente conseguiu muito bem passar por isso e a gente continua evoluindo. A gente olha para dentro e vê, poxa, o que pode melhorar? E sempre tem coisa para melhorar e mudar. Então, eu vejo o seguinte, a tecnologia, todo dia que eu vejo uma startup falar de alguma coisa, eu já falo, vamos olhar. A gente tem que olhar, porque essas startups e fintechs são cheios de ideias e você tem que olhar a ideia e falar, meu, o que ele vai melhorar para mim? Ah, vai melhorar aqui? Ok. Venho aqui e aplico. Então, é uma, vamos dizer assim, a gente é uma evolução contínua no que tanger isso agora e tem mais, eu acho que cada dia mais, cada dia mais, agora tem um ponto, tem marcos regulatórios que a gente não pode abrir não, do lado de lá é um ser humano, do lado de cá é um ser humano também, você tem a tecnologia facilitando, mas sempre nós temos que ter isso em mente, não dá para ser uma relação obsoleta, ela é uma relação com conteúdo, ela é uma relação com muito respeito, para quê? para você manter uma experiência tanto do cliente e nós como colaboradores e fornecedores e responsáveis por realizações, temos que ter muita cautela e muito cuidado com isso. Perfeito, super obrigado, Carlos. A gente precisa dar uma aceleradinha agora porque já estamos estourando o nosso tempo, então vou fazer uma das perguntinhas aqui que eu separei, aí eu peço só algumas respostas mais rápidas e concisas para a gente poder fazer também as perguntinhas do pessoal que está assistindo a gente, que é super injusto a gente não fazer também. Bom, o que eu queria falar com vocês é sobre o terceiro trimestre de 2021, neste trimestre a dívida líquida da companhia representava 75,1% do patrimônio líquido. Eu queria entender um pouquinho mais do que é composta essa dívida e qual a estratégia da companhia para amenizá-la se vocês veem a necessidade, enfim. Essa dívida líquida não é uma dívida líquida, ela é elevada por uma única característica, a RNI é a única empresa que fez o IPO em 2007 e não fez mais nenhuma operação no mercado de capitais, então a gente vive vislumbrando e estamos preparados para tão logo tenhamos alguma janela em termos de mercado de capitais e um valuation adequado a gente fazer um follow-on. Com isso, a gente equaliza esse percentual. o outro ponto do que é composta essa dívida? Essa dívida, na sua maioria, na grande maioria, era dívida vinculada à produção e duas ou três operações que nós fizemos lá atrás até para lastrear a saída daquele produto, SPP vertical e também os urbanismes. Então, elas estão vinculadas à cash sweep dessa fase da companhia que a gente chama de legado e a gente vem a cada dia reduzindo ela para ela cada dia ter menos importância e a nova estratégia ter mais relevância no patrimônio da companhia. Maravilha, Obrigada, Carlos. Bom, vou partir aqui para as perguntinhas do pessoal. A Marília Hungari da Costa diz a RNI teve que fazer aumentos de preços de produtos devido aos custos de materiais de construção. Isso afetou as vendas? Olha, a gente tem feito elevações de preço, sim, mas com muito cuidado para evitar que nós deixemos de ser uma empresa que tenha um preço, vamos dizer, justo. A gente fez, sim. E continuamos fazendo, continuamos fazendo. dentro daquilo que o mercado absorve, obviamente. Dentro do que é possível, claro. Isso. Temos uma pergunta aqui também do Oswaldo Casado de Lima Júnior. Ele diz, Bianconi e Ravazzi, primeiramente, um grande abraço aos amigos. Avaliam para 2022 um arrefecimento de lançamentos ou plano mantido para o ano? Aliás, quais são os planos de vocês para 2022? Plano mantido de crescimento na companhia. Nós não damos guidance, como eu disse, somos uma companhia que não dá guidance, mas a manutenção do plano de crescimento existe. E é isso, a gente continuar galgando melhorias em projetos, melhorias em custos, melhorias no que tange a facilidade de aquisição, facilidade financeira, respeitando, obviamente, o limite do cliente, os limites que os bancos têm para nos oferecer. Mas tudo mantido com dois pontos de atenção, obviamente, para os juros e para os custos. Mas isso faz parte da estratégia, já passamos por isso em outros períodos e vamos passar de novo por isso aqui, com certeza. Vários carnavais já tiveram a mesma surpresinha. Exato. Aproveitando, então, esse gancho dos juros, a gente estava até conversando aqui no pré-live, a gente viu que o Copom, o Comitê de Política Monetária, elevou a taxa Selic em 1,5 ponto percentual para 10,75% ao ano. Como é que isso afeta os negócios de vocês, Bianconi? Olha, ele afeta diretamente, a renda automaticamente diminui um pouco o poder de aquisição do cliente, automaticamente você acaba sendo mais excludente no seu range de clientes e você acaba, vamos dizer, buscando rentas um pouquinho acima daquele range que você estava fazendo. Isso aí é natural e já aconteceu. Agora, eu queria ressaltar uma coisa, nós estamos a dois dígitos agora na C3, e nós operávamos a dois dígitos lá em 2010, 11, 12, 13, 14 e a gente quebrava recordes, mas recordes de vendas. Então, nós como brasileiros, a gente sempre encontra uma alternativa muito inteligente de continuar prosperando, continuar encontrando sempre as possibilidades de realizar negócio. Então, isso aí é um ponto de atenção, com certeza. Tivemos aí essa notícia do 10,75%, mas a gente já vinha meio que projetando alguma coisa nas nossas viabilidades, que caso acontecesse, o ângulo de ataque vai mudando um pouquinho, mas nada de rever, que é a pergunta que sempre surge, vocês revisitariam a estratégia do baixa renda? Não, a gente continua focado. Vocês mudariam alguma das suas macro-regiões? Não, porque esse mercado foi muito bem mapeado também, então ele está muito bem enquadrado de acordo com as possibilidades. Então, é isso, segue o plano e público resiliente, o público da RNI. Bom, pessoal, é isso, esse foi o Conversa Aberta desta quarta-feira, conversamos hoje com Carlos Bianconi, CEO da RNI, e também com Henrique Ravazzi, que é gerente de relações com investidores. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, Carlos, muitíssimo obrigada, Henrique, muitíssimo obrigada, a gente aguarda vocês para os próximos conversas abertas, vocês são sempre bem-vindos, estiveram conosco aqui em 2020, espero que estejam aí para falar sobre os carnavais passados nos próximos carnavais, tá certo? Pessoal, se inscrevam no canal, deixem o joinha de vocês, e não esqueçam que está rolando também ali, aqui no nosso canal também, enquanto rola essa live, está rolando a conversa da Denise com o José Márcio Camargo e o Roberto Mota sobre o resultado do Copom. Então, é isso, se vocês querem análise sobre tudo que aconteceu aí nesses dois dias de reunião, corre agora que acabou a nossa para lá, tá certo? Pessoal, super obrigada, beijo, tchau, tchau e foi um prazer, viu? Obrigado. Obrigado.